Sabe a série Friends? Sabe aquele seu amigo que sempre vem te contar não sei o que é da Rachel, não sei o que é do Ross, não sei o que é da Mônica? Pois é, eu nunca achei engraçado nem o amigo, nem a série. Aliás, eu nunca fui fã de série. Até o dia que eu conheci uma série e senti o vício dominando o meu corpo e me fazendo assistir quase uma temporada inteira em um único dia. Nessa série, os vícios não são poucos. Os personagens bebem e fumam o tempo todo. Quantas vezes eu não fiquei com vontade de tomar um gin? Sim, eu tô falando de Mad Men. O primeiro episódio da segunda parte da última temporada foi ao ar ontem aqui no Brasil e eu já tô me preparando psicologicamente pra me despedir dessa série incrível. Se você não conhece o Don Draper, a Peggy Olson, a Joan, o Roger e mais vários personagens incríveis, agora é a hora. Mad Men retrata a vida profissional e pessoal de alguns publicitários de Nova York dos anos 60 e como a vida desses profissionais são transformadas à luz dos acontecimentos históricos da época. Esses caras, esses publicitários, eram tão loucos e fritados que se autodenominavam Mad Men. O mais intrigante entre todos esses publicitários é o Don Draper, que é o protagonista da série e é interpretado por um ator muito bom chamado Joe Hamm. O Don não é quem ele diz ser. E durante as temporadas, a gente vai descobrindo quem de fato é esse Don Draper. Os personagens são complexos e é difícil achar clichê nos roteiros de Mad Men. Além do fato de que a série é deslumbrante, dá vontade de lamber a TV. A fotografia, as roupas, o cenário, é tudo muito bonito. Fora que a reconstituição histórica é primorosa e super detalhada. A série mostra o homem pisando na lua, o medo da guerra nuclear, a luta dos negros pelos seus direitos civis, o assassinato do presidente John Kennedy e do líder pacifista Martin Luther King, e a explosão do rock'n'roll, entre outras coisas. E por que eu estou falando de Mad Men aqui no Livro Grã? Não, não é porque eu sou uma viciada. Mad Men é uma série super literária. Em todas as temporadas, vários personagens aparecem lendo vários livros diferentes. E os livros sempre têm um sentido muito especial. Na maioria das vezes, os livros são indicações sutis sobre a personalidade dos personagens e os conflitos emocionais que eles estão vivendo. Entre os livros que já apareceram na série, estão alguns títulos de peso. Por exemplo... Na primeira temporada, um grupo de mulheres que trabalha na agência Sterling Cooper aparece comentando o livro O Amante de Lady Shutterley, do autor G.H. Lawrence, repleto de cenas eróticas. Na segunda temporada, o Don Draper aparece na cama com uma de suas amantes, lendo O Som e a Fúria, o aclamado romance do escritor americano William Faulkner. Já na sétima temporada, o Don Draper aparece lendo o primeiro romance do autor americano Philip Roth, O Complexo de Portnoy, que tinha acabado de ser lançado. E na sexta temporada, a Sally Draper, filha do Don Draper, aparece lendo O Bebê de Rosemary. Sim, o famoso romance de terror que inspirou o filme. Entre outros livros. Entre tantos livros incríveis, eu quis escolher um para ler. E eu escolhi esse aqui. The Best of Everything, da autora americana Rona Jaffe. Esse livro aparece na primeira temporada, nas mãos do Don Draper, que contrata como secretária a Peggy Olson, a protagonista feminina da série. A Peggy começa como secretária e ambiciona crescer na carreira e ganhar respeito no meio publicitário. Não, eles não vão ter um caso. Para crescer na carreira, a Peggy vai ter que trabalhar muito e manejar com delicadeza situações que parecem favorecer somente os homens. O romance que eu estou lendo foi lançado em 1958 e foi um best-seller na época. Cinco jovens americanas bem diferentes entre si trabalham em uma editora em Nova York. Quando eu comecei a ler, eu fiquei muito intrigada, porque algumas passagens têm muita semelhança com algumas cenas de Mad Men. Caroline é a jovem do livro que também começa como secretária, como a Peggy, e que ambiciona trabalhar na sala dos chefes, como editora. Os roteiristas com certeza se inspiraram na Caroline para criarem a Peggy. Mas enquanto em Mad Men o chefe da Peggy é um homem, o Don Draper, no livro a Caroline tem uma chefe mulher, a temida Miss Farrell. O interessante do romance é que ele fala abertamente sobre os desejos que na época estavam começando a tomar forma para as mulheres. Por exemplo, a vontade de trabalhar e ser bem-sucedida, a vontade de viver o amor de uma outra forma que não só no casamento e a liberdade sexual. Para escrever o livro, a autora na época entrevistou mais de 50 mulheres, fez uma pesquisa super detalhada. E ele foi relançado pela editora Penguin depois de aparecer em Mad Men. Esse livro não foi traduzido para o português, mas tudo bem, porque tem vários outros para você se empolgar a ler e assistir a série. Eu vou colocar aqui embaixo, no box de informação, dois links bem legais e super completos, que listam todos os livros que aparecem em Mad Men em todas as temporadas. Vários foram traduzidos para o português e são fáceis de achar, fora que tem para todo tipo de leitor. E vocês, viram o Mad Men ontem? O que vocês acharam do novo bigode do Roger? E o Ken Cosgrove? Vai ou não vai escrever um livro? Eu aqui estou ansiosa para chegar logo à segunda-feira e assistir mais um episódio, que aliás, passa às 9 horas da noite no canal HBO. Se inscrevam aqui no Livrogram, sigam a gente no Facebook, no Instagram, no Snapchat e comentem, a gente adora ler. Um beijo e tchau, tchau. Um barulhinho aqui. Está gostoso. Está horrível.